O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso realmente funciona Eu vou mostrar o poder dos insetos Eu vou mostrar o poder dos insetos Ali Eu vou mostrar o poder dos insetos Eu usei muito Ali 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 Vá Vá Ali Ali Morra Vá Pegue Morra Sem piedade Eu vou mostrar o poder dos insetos Não é inútil Sem piedade Sem piedade Eu vou mostrar o poder dos insetos Que tal isso? Ali Ali Pegue O vitorioso foi decidido Segundo round Segundo round Lutem Ali Pegue Você já era Você já era Vai Jutsu secreto Pântano de insetos Ali 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 Você já era Pegue Ali 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 Vamos Vamos Ah, meu corpo tá pesado Ali Sem piedade Ali Ganha em pedaços Tá chegando a hora de pegar pesado É inútil Ali Ali Eu vou mostrar o poder dos insetos O vitorioso foi decidido Último round Lutem Lutem Ali 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 Você já era O vitorioso foi decidido Eu venci A Perdida D aho Tudo In Que Que Da Tome isso! Eu... Us... Us... Ta... Usarei isso! Eu usarei isso! Não vou usar o ataque! Morre! Não vou usar o ataque! Não vou usar o ataque! Isso é o seu melhor! Izanagi! Tome isso! Eu usarei isso! Tome isso! Experimente o desespero! É inútil! Errou! Parou o ataque! Parou o ataque! Muito bom! Não! Morre! Você não vai... Ki! Morre! Morre! Contemple o poder do Sábio dos Seis Caminhos! Morre! Morre! Finalmente! Preparações concluídas! Morre! 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 Piá! Heh, meia! Arame! Ah! Hã! Entende o momento, série de onda de va... ee! Hã... Não! Hi! Ah... Hi! Desapareçam! Desapareçam! Dessaara! Hã... Haha... Acho que aiança seria o seu sucesso će terá uma batalha com os olhos... O Vitorioso foi decidido. Segundo round. Lutem. Experimente o desespero. O Vitorioso foi decidido. O Vitorioso foi decidido. Último round. Lutem. Eu acho que me parou o ataque. Eu acho que me parou o ataque. Vamos. Aqui. Vamos. Não. Aqui. Parou o ataque. Isso é o seu melhor? É, irmão. Morra. Contemple o poder do Sábio dos Seis Caminhos. Vamos. O ataque. Experimente o desespero. Desenegue! Experimente o desespero! Errou! 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 Isso será uma batalha com os olhos ilumidos! O vitorioso foi decidido! Nós somos tão distantes! Primeiro round, lutem! Vou usar minha carta de truco! Estir no fogo! Vão contra o recão flamejante! Ali! Vou usar minha carta de truco! Vá! Mazinga! Cuidado! Vem aqui! Agora! Mazinga! E que tal isso? Cuidado! Acho que usaria isso! E que tal isso? E que tal isso? E que tal isso? Peguei! Peguei! Pode deixar! Você é meu! Muito lento! Muito lento! O que tal isso? Fiquei! C transformou algo! Tem uma batalha de truco! Fiquei! Uma batalha de truco! O que tal isso? Eu digo! Asapta das truco! O que tal isso? Você é minhaая! Nada, na verdade. Eu facilitarei pra você novamente. Nunca achei que chegaria a isso. Eu vou emprestar seu poder, Nove Caldas. Come isso! 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 Agora! O vitorioso foi decidido. Segundo round. Lutem! Pega! 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 Vem-se melhor! Vem-se melhor! Vem-se melhor! Vem-se melhor! Pega! R$%! 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 Vem-se melhor! Último round! Lutem! Pode deixar! Agora! Tá saindo! Tá saindo! Vou usar minha carta de tronco. Jutsu de ceramento, o sinal sem feiro da morte! Seu destino está... Estilo fogo! Bomba de dragão flamejante! Fogo! Nunca! Agora! Estilo fogo! Bomba de dragão flamejante! ší o chão com o Estilo fogo! Obrigado.